É bom, né, irmão? Cara, é, brother. Eu tenho o privilégio aí de ter uma sogra contrariando as piadas. Eu tenho uma sogra muito bacana, cara. Eu tenho uma sogra maravilhosa também e eu tô dando a sorte dela morar um andar acima do meu. Então, assim, a gente fica com toda a assistência ali do amor, né? Da mãe, da minha esposa. Que bom, cara. Puxa, isso é muito importante. É uma das coisas que são fundamentais em uma rede de apoio, né? Pessoas que você pode contar realmente pra dar essa assistência, principalmente após o nascimento, que são muitas demandas e quando existe essa afinidade familiar, tanto sua quanto a sogra e também da sua própria parceira com a mãe, né? Existe essa harmonia, cara. É algo, assim, muito, muito positivo mesmo pra todo esse processo aí de transição existencial, que é a chegada de um bebê, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Queria que você apresentasse pra galera aí, dissesse quem você é, o que você faz, além de ser pai, né? Acho que agora eu tava escrevendo umas coisas aqui pro projeto meu, minhas ideias, né? Aí, na apresentação, a primeira coisa que tem que vir agora é que eu sou pai. Depois eu sou pai, aí bota tolo, enfim, mas antes pai. E você, além de pai, quem é você? Cara, eu sou... Bom, profissionalmente eu sou naturólogo, então eu sou terapeuta, eu sou da área da saúde. Pra quem não conhece a naturologia é um curso da área da saúde, onde o principal foco é a promoção da saúde por meios de práticas e conhecimentos tradicionais. Então, o fundamento é medicina chinesa, ayurveda, xamanismo, e uma base muito sólida, né? Da psicologia, principalmente Hei, Xiong, e da parte das biológicas também, anatomia, fisiologia, enfim, tudo que envolve a parte, né? Das biologias das humanas aqui. Então, o objetivo do naturólogo é olhar pro ser humano de uma forma integral, tendo por princípio diversos olhares sobre esse ser humano, e a partir das demandas que essa pessoa, esse interagente, a gente chama de interagente, essa pessoa que tá na nossa frente, a gente tenta buscar aí os melhores caminhos e práticas e recursos e ferramentas pra auxiliar essa pessoa a encontrar o caminho pra uma saúde, né? Pra um equilíbrio. E tem mais ou menos uns, um pouco mais de dois anos e meio atrás, depois que a Yara já tava com um ano de idade, por necessidades individuais e por identificar que o que eu estava vivenciando, o que eu tinha vivenciado, era comum a muitos homens e que faltavam profissionais que estendessem a mão pra homens que estavam em busca de uma paternidade integral, ou seja, uma paternidade com disponibilidade afetiva, uma paternidade com consciência, com conhecimento sobre o que estava vivenciando, né? Eu criei, então, o projeto Homem Paterno, onde o principal objetivo é justamente oferecer suporte, acompanhamento e orientação pra homens tentantes, homens, né? Homens aí que estão tentando engravidar com as suas parceiras, os seus parceiros, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando ou o puerpério, que é esse período pós-parto. Então, basicamente, formar uma rede de apoio masculina sempre com conhecimento aí com os principais norteadores, né? E é isso que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos. Eu separei algumas coisas aqui porque vou perguntar com base na minha experiência, que é no caso Maria de primeira viagem, né? Então, como eu não passei pro lado de lá da força ainda, da todo lado de cada força, porque tá no forninho, tem algumas perguntas, algumas dúvidas que são frequentes pra Maria nos primeiros viagens. E aí, minhas dúvidas aqui, ter ou não ter uma doula hoje em dia, ou qual é a funcionalidade real da doula, a necessidade de ter uma doula, quem precisa ou quem não precisa, porque a gente sabe que tem no Brasil muitos casos de violência obstétrica, inclusive, para a mulher negra também tem muitos casos até de aplicar menos anestésico, que acha que a mulher preta aguenta mais a dor, enfim. Então, pra esses casos, ter a doula, eu acho que deve ser uma segurança, né? Mas, em outros casos, qual a real necessidade de se ter uma doula? Cara, a doula, ela tem um papel muito importante dentro desse processo. Quem dera se todas as mulheres tivessem a oportunidade de ter uma doula. A doula, enfim, é um lugar ancestral, né? Que já existem há muitos séculos, que basicamente é essa mulher que está disponível para servir essa mulher gestante durante o parto. Existe aí um questionamento, poxa, mas doula e o pai, se eu estou ali disponível, se eu estou preparado, enquanto o homem, enquanto o pai, precisa realmente de uma doula? São papéis totalmente diferentes e altamente complementares. Então, a doula, ela vai trazer provavelmente uma bagagem. Primeiro, é mulher. Então, a gente está falando de uma questão muito importante que é sororidade, que é essa empatia que as mulheres sentem por outra empatia, justamente por ter vivenciado, né? Ou por estar numa pele simplesmente de uma mulher, né? Entende sobre os ciclos, entende sobre essa ancestralidade. Então, já traz uma bagagem desse lugar, realmente, coisas que são inalcançáveis para nós enquanto homens. Então, a gente está falando já de umas coisas só desse aspecto, é algo que já nos distancia, realmente, né? Dessa capacidade. Então, você acha que são asidades diferentes? Eu não vou conseguir de maneira nenhuma oferecer o que a doula oferece para a minha esposa. É um momento tão nosso, assim, de intimidade nossa, que a gente sabe que vai existir dor, a gente sabe que ela vai passar por questões e se ela precisar de uma intervenção, ela tem a quem chamar. O que mais uma doula pode oferecer além do que eu posso dar? Então, além dessa questão, né? De ser uma mulher ali. Normalmente, as doulas trazem um conhecimento muito forte. Então, assim, provavelmente, já passaram por vários partos. A maior parte das doulas já conhecem muito o funcionamento das instituições. Então, a gente está falando também de conhecimento técnico, por mais que ela não possa fazer nenhum tipo de intervenção na hora do parto. O papel da doula é simplesmente servir a mulher. Ela não pode falar alguma coisa para a equipe que está fazendo essa assistência ao parto. Ela pode se comunicar diretamente com você. e entendendo que um trabalho de parto pode durar muitas horas, por exemplo, é importante que essa mulher ela tenha mais de uma figura de referência se ela quiser, tá, Davi? Acho que isso é muito importante para que não seja algo obrigatório, né? Então, isso vai muito de acordo com a vivência com o que ela está sentindo com a necessidade dessa mulher, né? Da gestante, no caso. Se ela quiser, pô, eu só... Não, é o contrário. Aqui em casa, eu quero a doula para mim. Eu quero a doula porque eu tenho medo do que pode acontecer e eu não ter o que fazer e não saber como reagir. Aí as mídias não querem. Elas já te podem e não precisam. A doula, ela tem justamente, além desses outros papéis, ela também tem esse papel para estar oferecendo também o suporte para o parceiro. Na verdade, eu costumo falar que a doula, né? E o pai, né? Eles são como... Sabe aqueles super gêmeos ativar, sabe? Tipo, um vira água, outro vira o balde. E eu vejo muito nesse sentido, tá? A figura, né? Essa figura do principal cuidador ali, o pai e a doula nesse sentido de estar oferecendo o melhor suporte, inclusive, revezando, por exemplo, num cuidado que cansa, né, cara? Se é um parto de 24 horas, de 30 horas, porra, passou de 12 horas, cara, já é um cansaço. Então é legal que tenha realmente um revezamento. Porra, você está muito cansado. Eu me lembro que, por exemplo, a Bruna teve um parto rápido, né? O parto da Yara. Mas teve um momento que eu tinha que ficar abanando, assim, porque ela estava na banheira e ela começou a ficar com muito calor, ela saiu da banheira e foi pra banqueta. Cara, e eu fiquei abanando, 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 abanando. E quem que estava segurando daí a Bruna na banqueta, oferecendo um suporte por trás dela, né? Era a doula. Então, a gente... E revezou em outro momento. Antes, eu oferecia água. Então, antes, eu estava realmente segurando, dando a mão pra Bruna e a doula estava só olhando, vendo se precisava de água. Então, realmente, eu costumo falar também que, assim, tem que ser como se fosse os melhores amigos, né? Essa parceria do homem, do parceiro, na verdade, com a doula. Ela é determinante? Não. A mulher vai parir com o parceiro, sem parceiro, com doula, sem doula. Então, essas pessoas, elas podem ser pessoas muito importantes, podem ser pessoas fundamentais, mas elas não são essenciais. Todas as mulheres vão parir com você, sem você, né? Então, mas se a gente está falando de um plano ideal, vamos dizer assim, pelo menos pelo que eu estudo e principalmente dessas questões de conhecimento mesmo, a doula, ela tem um papel muito importante, sim, nesse momento da hora do parto. Mas a pessoa que mais vai poder responder isso é a própria mulher, né? Se a sua parceira realmente cara, eu não quero de forma nenhuma doula, poxa, a gente está falando em humanização, então é isso. Mas a doula, ela tem um papel muito importante. por ancestralidade, por conhecimento, por bagagem, por sororidade e por ser mais uma pessoa ali que vai estar 100% disponível para essa mulher. Ela não está pensando em outras coisas, ela só olha para a mulher e para você, no caso, que está compondo esse momento. Entendi. E qual a diferença de doula para a enfermeira obstétrica? Sim, a doula ela não faz nenhum procedimento. A enfermeira é a pessoa que provavelmente vai estar fazendo ali todo o acompanhamento, os exames, o monitoramento, a pessoa que, inclusive o parto. Nos países onde existem as melhores taxas de parto natural, as menores taxas de cesariana, por exemplo, quem faz os partos são as enfermeiras obstétricas, que são as pessoas que realmente levantam, as principais, tem médicos, obviamente, mas são as principais profissionais que levantam a bandeira do parto humanizado. Tanto que os partos domiciliares, quem faz são as enfermeiras obstétricas. um médico não pode realizar um parto domiciliar por questões do próprio conselho. Então, são as pessoas, teoricamente, que estão mais preparadas para fazer um parto com um... Hoje em dia, obviamente, existem muitos médicos, aí no Rio tem a BRF, que é uma das referências, tem muitas médicas e médicos que são muito bons aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, mas a enfermeira, ela tem essa parte técnica e que pode intervir, que vai ter todo o conhecimento técnico de procedimentos. A doula, ela não faz nenhuma intervenção, ela não pode, inclusive, ela não pode nem questionar um procedimento. Se de repente, sei lá, por exemplo, a doula viu que de repente está acontecendo alguma situação estranha ali, ela vai comunicar para você e só você pode se posicionar. Ela não pode se posicionar para aquele profissional. Esse não é o papel da doula. Esse papel da doula é só realmente oferecer o suporte psicológico, energético e utilizar, por exemplo, procedimentos não invasivos, tá? Então, massagens, né, florais, por exemplo, né, as técnicas que ela souber utilizar não farmacológicas para livros de dor, tá? Mas agora, tudo que for procedimento a ferir pressão, monitoramento da frequência cardíaca, isso quem faz é a enfermeira. Entendi, entendi. E qual é o real momento deles entrarem, delas entrarem, na verdade? Com quantas semanas, a partir de quantas semanas ou só na hora do parto, esse tipo de profissional, ele precisa ter uma afinidade com a gente, né? É o ideal, é o ideal. Imagina que é o momento mais importante da vida de você, então, as doulas que eu conheço, que são muitas, na verdade, elas sempre entram alguns meses antes para fazer esse acompanhamento, entendendo que o trabalho de parto, a chance de correr tudo bem, o melhor possível, tá muito relacionado à qualidade e o acompanhamento no pré-natal. Então, essa gestação, o quanto essa mulher está sendo assistida, o quanto ela está sendo acolhida, então, a doula, ela tem esse papel também muito importante já durante a gestação, de estar fazendo esse acompanhamento, de estar tirando essas dúvidas, de estar tirando os medos dessa gestante, né? Que vem um monte de medos que podem surgir por uma série de questões, então, ela vai trazer também conhecimentos técnicos, mas ela não pode intervir de forma técnica, mas ela vai estar ali orientando essa mulher em vários sentidos, apoio psicológico e também com, por exemplo, massagens, enfim, é uma cuidadora específica para essa gestante. E além disso tudo, de estar criando realmente esse vínculo de confiança, que é algo muito importante. Então, isso com toda a equipe, o ideal, o ideal, o plano ideal, seria que realmente as pessoas tivessem essa possibilidade de conhecer as pessoas que vão estar ali, o quanto antes, quanto maior vínculo for com essas pessoas, que estão ali no momento mais importante da vida, melhor. Eu tenho uma questão que, assim, por exemplo, obstetra, geralmente tem vários pacientes e tal, óbvio que segue uma agenda e não sei o que, não sei o que lá. Mas se por acaso a pessoa que a gente fala, que a gente conversa sempre que vai a uma consulta, estiver num parto complicado de uma outra pessoa, de alto risco, não sei o que, não sei o que lá, vão vir pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não tive contato, né? Só com... Plantonista. Que são pessoas, óbvio, por a confiança da minha médica, mas que são, claramente, pessoas desconhecidas. Como lidar com isso? Qual é o real papel do pai nesse momento? O que a gente faz que a gente não faz? O que a gente pode fazer que a gente não pode fazer? Cara, se isso acontecer, tem que rolar, acho que, assim, tem que confiar. Não tem muito... É o melhor caminho. Ainda mais se você... Se for uma indicação do médico de vocês, né? Acho que isso já traz aí mais confiança. Uma questão é um plantonista de um hospital, que realmente é uma loteria. Agora, se é uma indicação, se vocês estão fazendo um acompanhamento com uma equipe, com um médico, por exemplo, que vocês confiam, teoricamente, a pessoa que ele vai indicar é uma pessoa que segue a mesma linha que ele. Então, Davi, quando chega na hora do parto, cara, não tenho muito o que fazer em relação àquela equipe. Claro, pra que que tem o conhecimento? Pra que que é importante você, por exemplo, parceiro ou acompanhante, depende se seja o pai ou não, estar munido de conhecimento, porque é a pessoa que vai ser a protetora, o guardião ali, pra cá, pra evitar, pra minimizar uma violência, como você bem diz. Pra estar ali, olha, principalmente no sentido simbólico, dos profissionais que estão ali fazendo assistência pra essa mulher, olhar pro lado e falar, opa, tem um cara, ou tem uma mulher, mas aqui vamos trazer pra figura do pai, um cara que tem conhecimento, que ele sabe que se eu fizer alguma coisa, ele está de olho. Não é uma pessoa alienada que não tem um conhecimento que se eu fizer um epísio pra ele, tanto faz, ou se eu fizer qualquer, se eu gritar com a mulher, se eu fizer aqui, apertar a barriga da mulher, ele também vai achar que tá beleza. Não, é um cara que sabe que ele tem conhecimento e que sim tem uma voz pra falar, cara, o que que tá acontecendo aqui? E isso tá dentro do nosso curso, né? Sim, sim, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre essas questões de violência, o que fazer na hora do parto, o que não fazer na hora do parto. Então, são coisas muito importantes, muito importantes, realmente. Só que é muito delicado, cara, porque imagina que, assim, você está num momento de muita, essa mulher vivenciando um momento de muita vulnerabilidade, né? O parceiro também vai estar envolvido emocionalmente. E o que acontece em casos negativos de violência, por exemplo, é que muitos profissionais, infelizmente, a Isa usam de algumas artimanhas, tipo, cara, se a gente não fizer esse procedimento, a responsabilidade é sua. Se a gente não fizer isso, é um risco de vida. Então, existe ainda uma cultura do medo para que esse parto seja direcionado para o melhor caminho para aquele profissional. Existe? Existe. A gente está falando de uma realidade do Brasil, ainda que 85% dos partos, principalmente em rede particular, são cesarianas, em rede pública é mais de 50%. Então, o parto normal no Brasil, infelizmente, é cesariana, por uma série de questões. Então, existe isso. Existe isso. Eu acho que a gente está conversando justamente, existe aí a necessidade, inclusive, de nós homens nos apropriarmos no sentido desse conhecimento para auxiliar as mulheres, para dar as mãos às mulheres nessa luta de um parto respeitoso, de um parto independente da via de parto, porque por mais que a gente não pode deixar de levar em consideração as mulheres que realmente optam por uma cesariana. Ah, eu quero, beleza, mas assim, que pelo menos você tenha todo o conhecimento e você saiba realmente de todos os prós e contras de uma cesariana, tanto questões fisiológicas quanto de recuperação, que isso é indubitavelmente, não tem como realmente falar que uma cesariana é melhor do que um parto normal se a gente falar em questões de fisiologia. O parto natural é a melhor via de parto, entendendo, se não tiver nenhuma intercorrência. obviamente, a gente está falando de um parto saudável, de uma gestação saudável, de uma mulher saudável, enfim, que não tem nenhuma indicação real e absoluta de uma cesariana. A cesariana, ela é super importante, salva vidas, salva vidas das mulheres, salva vidas dos bebês e ela está aí justamente para ocupar esse papel de salvar vidas, não de ser uma via de regra, como infelizmente é no Brasil. E nós homens temos um papel muito importante nesse sentido também, de acolher, de dar respaldo, de validar, de legitimar, inclusive, esse desejo das mulheres, cada vez mais mulheres, resgatando a principal forma de nascimento, que é o parto natural ou o parto vaginal, que seja, com a menor intervenção possível, de acordo, sempre levando em consideração o protagonismo dessa mulher, que é o principal, como sempre foi, e é isso que a gente está tentando aqui também enfatizar. É o meu trabalho, é a base do meu trabalho, oferecer o melhor conhecimento para que o homem realmente possa ir estar dando as mãos e legitimando as escolhas dessa mulher, tendo ela sempre como protagonista. Entendi. E puerpério, passou essa parte, puerpério, você também dá um curso de puerpério, né? Isso. Então, esse curso que você está fazendo agora, que a gente começou essa semana, ele se chama Gestação e Parto para Homem, que é um curso, então, onde o principal objetivo é levar conhecimento sobre a gestação, das transformações que as mulheres podem vivenciar, tanto fisiológica, quanto psicológica, quanto energética, social, inclusive, aí se preparando para o parto. Existem muitos homens que não sabem nenhum dífico útero de uma mulher. Como que realmente vai ter um entendimento de tudo que é cíclico, com uma visão altamente linear e racional que a maior parte dos homens têm, de causa e efeito? E o puerpério, a gente está falando de um período, por exemplo, altamente complexo, a gente está falando de umas fases mais desafiadoras, talvez, da vida desse casal, desse relacionamento. O Alexandre Coimbra Maral, que é uma das principais referências no Brasil, que aborda, ele é terapeuta familiar e que traz realmente um conhecimento muito. Eu fiz um curso com ele chamado Psicologia do Puerpério, e ele fala que o puerpério é sinônimo de crise da vida. O puerpério é sinônimo de crise. O simples fato de chegar um ser aí, na sua casa, entre você e as mim, necessariamente vai abalar todas as estruturas. Então, vocês vão se deparar com um bebê real, que não é aquele que vocês estão projetando. Então, a gente está falando da gestação, um momento de potência, parto de um momento de unipotência, e o puerpério, um momento de total oscilação e descendência, tanto energética quanto de recuperação dessa mulher, e dessas novas dinâmicas que vocês vão conhecer a partir do momento que chega esse ser que vocês não conhecem, que vocês não sabem nada dele e que ele vai todo dia mostrar para vocês coisas novas. desde a amamentação, desde o sono, desde as necessidades básicas, e isso interfere no caso da mulher, olhando para ela dentro dos processos fisiológicos, a gente está falando de um pós-parto. O parto é um grande evento de um grande orgasmo da vida, mas que é um evento muito intenso para o corpo dessa mulher e que talvez necessite de algum, bastante talvez, tempo de recuperação, e essa recuperação, ela não se dá somente física. parto é um momento onde essa mulher, ela vai, a Mayra Duarte, ela fala, né, é como se fosse a mulher pós-parto, ela ficasse esponjosa, sabe? Então, ela absorve tudo, mas ela também fica ali naquele processo muito sensível, e existe uma recuperação fisiológica, e aí acho que puerpério, uma coisa muito importante sem ficar clara, tá? Que é uma das principais perguntas, não sei se chegou até você essa pergunta, é quanto tempo dura o puerpério? A única pessoa que pode falar quando acabou o puerpério é a mulher, de forma individual. Esqueçam quarentena, a quarentena, pelo menos da forma que é dada para nós socialmente, como um período de resguardo, e está muito ligado à questão do resguardo sexual, é mais um atributo, né, do patriarcado que diz para a mulher, olha, no 41º dia, esteja pronta, porque você tem que estar disponível sexualmente para mim. Ah, mas existe a recuperação? Sim, existe uma recuperação, mas essa recuperação ela não é somente física, e quem disse que essa mulher vai se recuperar em 40 dias? Talvez sejam em meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, talvez sejam em dias, 15 dias, 20 dias, vai depender de toda a complexidade da biografia, da recuperação, de uma série de fatores, por isso que tem que ser olhado sempre de forma individual, e talvez essas coisas são um dos maiores desafios do puerpério, Davi, que é essa complexidade, por exemplo, que pode acontecer, que é comum, né, poxa, vocês, né, tem uma casa, não falta provavelmente nada para vocês, sabe, tem estrutura, a mãe dela mora em cima, então assim, teoricamente, tudo perfeito, um momento massa para ter um filho, vocês se amam, ter um parto perfeito, cara, teoricamente não tem motivo para nada estar ruim, e aí, a Maíra está triste, está melancólica, ela não está bem, e aí você pergunta, amor, por que que você está assim? E ela vai falar, pode falar, eu não sei, e talvez essa seja a melhor resposta, e talvez seja a única resposta que ela possa te dar, e essa talvez seja a resposta mais correta e legítima que ela tenha, e aí, para nós, que não temos histórico, não temos ancestralidade, nunca vamos vivenciar uma gestação, nunca vamos vivenciar um parto, muito menos um puerpério, está vendo aquela situação, que não está sentindo nada no nosso corpo, claro que a gente sente, mas assim, né, incomparável, de questões de recuperação, fica muito complexo, e facilmente, Davi, a gente acaba minimizando, deslegitimando, uma dor, uma angústia, porque é muito comum, vim, poxa, mas a minha mãe teve cinco filhos e nunca falou disso, as vezes a própria mãe, a parceira, por exemplo, a mãe da mãe, a avó, caso, pode deslegitimar também, ou a sua mãe, por exemplo, enfim, a gente está falando de um período de muita invisibilidade, daí trazendo aqui falas das mulheres, tá, de invisibilidade, de solidão, né, de angústias, de um silenciamento também, porque ninguém sabe o que é um puerpério, ninguém conhece o que é o puerpério, essa palavra, por exemplo, agora que está vindo aqui à tona, né, quanto tempo, passa quanto tempo que você conhece essa palavra, que você ouviu essa palavra? Pouquíssimo tempo. Então, assim, é algo muito novo, então, se a gente não sabe, por isso que eu faço esse curso, primeiro, para trazer para a consciência, para esses homens, por aonde eles estão navegando, para que realmente eles entendam, pelo menos, as possibilidades, e através de trocas de experiências, inclusive, entre outros homens, esse homem possa ali, identificar, ou pelo menos, ser mais repertório, para conseguir chegar a um melhor caminho para a sua paternidade, e para essas dinâmicas familiares que são totalmente singulares. A minha história sempre será diferente da sua, mas a gente pode se auxiliar mesmo, sendo totalmente diferente. Entendi. A Rochelle colocou aqui, no puerpério, a mulher experimenta novos sentimentos e emoções que não possuem nomes, só são experimentados da forma mais intensa possível. Sim. A Rochelle é uma das referências, ela é do Rio de Janeiro, ela é uma doula pós-parto, ela faz um trabalho incrível, então, para quem, de repente, está assistindo aí a gente, ela faz um trabalho específico com pós-parto, e algo recente, né, esse trabalho, em alguns dos países, principalmente na Europa, já existe esse profissional que oferece esse suporte específico para o pós-parto, porque cada vez mais está sendo identificada essa demanda, né, o quanto é difícil, e somente agora as mulheres estão tendo, inclusive, poder de fala sobre isso, que antes não existia. O Di mandou uma dica que eu procurei, cara, livros sobre paternidade, quase não encontrei, inclusive, você podia recomendar se você puder, quer dizer, se você quiser, e ele colocou aqui, se tiver oportunidade, recomendo a leitura de A Maternidade e O Encontro com a Sombra. É um livro da Laura Gutmann, ela é uma argentina, é um livro bem interessante, como qualquer livro, é importante ter um filtro, principalmente, muitas mulheres são um pouco críticas da forma que ela escreve, por algumas, muitas mulheres, dizem que ela traz, muitas vezes, na escrita dela, culpabilização dessa mulher, mas é um livro legal, é um livro que, ele traz algumas coisas densas, que, no meu entendimento enquanto terapeuta, seria importante a pessoa que lê esse livro, principalmente a mulher, traz também com o respaldo, porque ela pode acessar por meio desse livro as sombras, né, justamente, é um encontro com as sombras. Muitas vezes, as pessoas não estão prontas para encontrar essas sombras, se não tiver aí um respaldo, né, então é importante, mas livros sobre paternidade, realmente existem muito pouco, né, esse é um dos principais objetivos de ter construído o projeto Homem Paterno, foi justamente por, lá na gestação, eu buscar conhecimento, e não tinha nada que conversava comigo, então, assim, textos gigantes para as mulheres, duas linhas para os homens, que nem precisava, né, livros, nada falava sobre o lugar do homem, inclusive, qual o papel do homem, e mais, de forma mais profunda ainda, o que acontece com o homem, eu não sei você, como que você está, né, a gente está se conhecendo agora, foi nosso primeiro encontro lá no curso, cara, mas durante a gestação, ah, você até, enfim, né, angústia, medo, falta de referência, total desconhecido, falei, caraca, o que eu faço, quem eu sou, inclusive, né, quem são as minhas referências, assim, e para quem que eu falo, para quem que eu posso conversar com isso, né, tipo, o que eu faço agora, sabe? É, eu falei ontem que parece que meu cérebro está resetando e criando coisas, novas referências, sabe, de vida, você muda a perspectiva completamente, você começa a ver o seu amor crescer pela criança diariamente, assim, tem um ímpeto de agora, tipo, parece que agora o... Deixou de ser brincadeira, a gente, parece que demora a crescer, né, demora a criar a tal da responsabilidade, e quando a criança entra, parece que a responsabilidade, ela vem junto de uma forma quase que ancestral mesmo, sabe, começa a ressignificar um monte de coisa, aí eu, por exemplo, sou ciclista, quando eu descobri que ia ser pai, eu tive várias crises, porque eu me arrumava inteiro, e não conseguia sair de casa, com medo de alguma coisa acontecer, e eu não tati, para poder dar assistência para Yasmin, para poder ver a mora nascer, sabe, a cabeça vai virando de um jeito, você fica com medo de acontecer qualquer coisa com você, com a pessoa, é muito louco, cara, e é muito lindo também, porque parece que a gente está lidando sempre com a culpa, mas ao mesmo tempo está buscando um amor, um amor, e se desenvolver nesse amor diariamente. Conversar com o desconhecido e com as inseguranças é algo muito difícil, né, Davi? pelo menos eu lembro que durante a gestação eu ficava com muitos questionamentos, tipo, e agora, né, quem é esse Tiago que vai ter que nascer junto com a filha, com a minha filha? O que vai ser daqui? Eu vou dar conta? Eu não vou dar conta? E você trouxe algumas coisas assim que me fazem refletir, né, uma que você usou uma palavra, né, que é essa questão da construção, e uma das perguntas que eu recebi hoje para essa live, né, de um marujão é, cara, minha filha está com 17, né, 17 semanas de gestação, parceira, 17 semanas de gestação, e parece que a minha ficha não caiu. E isso é muito comum, é uma pergunta muito comum, né, tipo, quando que cai a ficha, né, porque eu ainda não me sinto pai, sabe, então, não sei como é que foi para você, você pensou já alguma coisa sobre isso, assim, tipo, ou a sua ficha já caiu? Direto, direto. Tem também muitos casos de depressão pós-parto, né, como é que a gente, enquanto homem, pode ajudar a nossa companheira a lidar com isso? Bom, depressão pós-parto é algo muito mais comum do que se pensa. Bom, eu acho que, assim, voltando, antes de responder esse pessoal, principalmente essa pergunta de depressão pós-parto, para mim, a paternidade é uma oportunidade para nós homens resgatarmos a nossa humanidade, principalmente se a gente está falando de cuidado. E, né, existe aquela frase, né, quem ama cuida, eu sempre faço uma provocação para os homens, que tipo de amor você está disponível para oferecer? Você está disponível realmente para cuidar? Porque é isso que essa mulher, e essa filha, seu filho, filhas, vai precisar nesse momento. E talvez esse seja o principal papel do homem no puerpério, ser cuidador. Ser provedor financeiramente, sim, mas é ser provedor de atenção, de disponibilidade afetiva, de conhecimento também, justamente para poder amparar essa mulher da melhor forma possível. E por que eu estou falando isso? Porque em caso de uma depressão pós-parto, quanto mais esse cara tiver também conhecimento, inclusive, para poder oferecer o melhor suporte possível, para não deslegitimar, e para reconhecer que, sim, essa mulher, ela precisa de ajuda. Então, vamos diferenciar, vamos lá. Existe um quadro que se chama Baby Blue, que é um quadro, que é uma melancolia, que é comum, tá? A gente está falando aí, inclusive, não é só psicológico, a gente está falando de oscilações fisiológicas, que podem impactar no humor dessa mulher, que podem impactar em todo o processo psicológico dela, né, que é uma melancolia, uma tristeza, que às vezes não tem nenhuma justificativa racional, que é comum, que pode acontecer, principalmente, primeiros dias pós-parto. Isso é um processo natural, não é um quadro patológico. A depressão pós-parto é um quadro patológico, então a gente está falando, realmente, de uma mulher que ela precisa de uma ajuda profissional. Só o parceiro não vai dar conta, porque ela precisa, realmente, de um acompanhamento. E por que pode ser desencadeado uma depressão pós-parto? Muitos motivos, tá? Mas vamos aqui enumerar alguns que podem, nenhum deles é determinante. Qualquer quadro patológico, aí trazendo até o meu olhar enquanto naturólogo, nunca vai ser por uma questão, a não ser que seja um acidente, né, um fato realmente que originou, mas sempre serão, ó, a Rochelle está colocando, cerca de 80% das mulheres possuem baby blues. E se eu não me engano, baby blues é esse processo, vamos dizer assim, uma melancolia, uma tristeza, tá, que vem após o nascimento do filho, tá? Independente. E essa tristeza, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, ela está relacionada a uma oscilação muito, ó, Rochelle, 20% das mulheres possuem depressão pós-parto. Ela possui uma influência fisiológica, então a gente está falando de um declínio, gestação, né, uma crescente de progesterona e de estrógeno e de ocitocina, chega no parto, é o ápice de todos esses hormônios, e a partir do momento que esse bebê sai, que essa placenta sai, que é a principal produtora, inclusive, desses hormônios, principalmente, né, do estrógeno, da progesterona, né, durante a gestação, existe um declínio de tudo isso de uma forma muito intensa, e isso pode interferir muito também nesse humor e em vários processos psicológicos, além dessa mulher também se deparar com a maternidade real. Então, ela sai daquela projeção, daquela idealização romantizada do sonho da minha vida, do meu amor, de tudo que é, né, que existe esse processo, que é natural também, né, de uma gestação, e se depara ali com a realidade de uma privação de sono, a amamentação, por exemplo, que às vezes é o maior sonho de uma mulher e pode se deparar ali, de repente, com uma grande dificuldade a amamentar, porque no começo dói, pode dar fissura. Então, dentro de uma linha da vida, Davi, existe sempre uma curva de aquisição e uma curva de perda, de que elas caminham de forma paralela. E existe a possibilidade de, de repente, essa mulher começar a se deparar muito mais com essa linha de perda nesses primeiros dias, e isso dá um tilt na cabeça da mulher. Como assim? Eu fui mãe, realizei o meu sonho, né, e eu só fico olhando para a noite que eu não durmo, para o meu seio que está doendo, o meu seio que está rachando, a minha liberdade, a minha autonomia, o meu corpo, dores, né? Então, pode ser um choque muito profundo, um impacto muito forte, muito intenso com essa curva de perda, né? E isso pode impactar de uma forma muito intensa essa mulher, até ela começar a se equalizar, até ela começar realmente a se recuperar disso. Baby blues, tá? Isso pode acontecer como a Rochelle trouxe aqui, 80% das mulheres, isso é um quadro natural, tá, Davi? Não é uma patologia, mas é importante a gente ter o conhecimento para oferecer, e como que a gente pode fazer com que, é com que esse cenário seja o mais positivo possível, oferecer o melhor cenário possível. Então, esse suporte de estar ali, parceria, porra, bebê chorou, cara, tá lá junto, na amamentação, que pode ser super difícil de estar ali, né, oferecendo água, por exemplo, a mulher desidrata muito na amamentação, comidinha, cara, é cuidado, cuidado integral com aquela mulher, tá? Depressão pós-parto, quadro patológico, o que pode, alguns gatilhos que podem desencadear, tá? Sombras, que essa mulher pode acessar no pós-parto, de acordo com a biografia, traumas, que podem surgir, então, entendeu, né? Por isso que a Laura Gutt escreveu esse livro, né? Encontro com as suas próprias sombras, porque o porpério, para muitas mulheres, é justamente o mergulho nessas sombras, né? Muitas mulheres revisitam a sua biografia, revisitam traumas, inclusive, nesse período pós-parto, associado a toda essa complexidade dos cuidados, tá? Então, a gente está falando de, de repente, um contato com questões mesmo da própria vida. Se essa gestação, por exemplo, foi uma gestação difícil, com muitas intercorrências, isso pode interferir. Se o parto não foi também de acordo com o que ela sonhou, né? Então, se de repente teve também alguns eventos durante a gestação traumáticos ou durante o parto, então, existem algumas estatísticas que trazem... Oi? A gente está perguntando aqui é normal sofrer violência obstétrica por equipes que pregam a humanização? Cara, olha, normal é uma palavra que acho que não é adequada, acontece. Normal não é, né? Normal não é. Aí, na verdade, essa equipe, ela não é humanizada, né? Ela se utiliza desse termo para vender, porque é um termo que está na moda, né? E aí, se utilizam, se apropriam desse termo para vender. E que acontece, sim, tá? É comum, não é normal. A gente pode falar que é comum. É muitos profissionais prometerem, alguma coisa, né? Tipo, lobo com... Cordeiro com... Não, lobo com pele de cordeiro. Cordeiro, é. Isso, exatamente, sabe? E aí, chega lá nos últimos meses ou no último próximo do parto e fala, enfim, que é alguma coisa que, de repente, para direcionar essa mulher para uma cesariana ou acaba cometendo uma violência, sabe? Não é normal, tá, cara? Mas acontece, infelizmente. A gente está aqui cada vez mais para minimizar isso. mas existe ainda. É uma dica boa, né? Se for para o plano de saúde, consultem todos os médicos que fazem parte de um plano de saúde. Existem as estatísticas que os planos de saúde têm que oferecer para saber quantos partos normais, naturais e quantas cesarianas. Então, o médico que está cadastrado em um plano de saúde, ele tem ali uma listagem dos partos e dá para saber a estatística, que já é um parâmetro interessante, né? Daí o cara fala, não, eu só... Eu passo, defensor do parto normalizado, né? Daí você vai lá, o cara tem 95% de cesariana, tipo, sabe? Já vi aqui a picaratagem, né? Então, acho que é importante ter esse olhar, tá? Então, só para a gente finalizar essa questão da depressão pós-parto, cara, essa revisita das questões das sombras, traumas que podem ter acontecido tanto na vida quanto durante a gestação ou no parto ou muitas questões em relacionado à realidade que essa mulher vivencia. Então, o ambiente... Como que é o cenário dessa mulher, né? É um cenário saudável? Essa relação com o parceiro, com a parceira é saudável? Os familiares? Então, tudo isso pode impactar. Existem, por exemplo, mulheres que trazem muitas dores e influencia, assim, a relação com o parceiro, né? Que o parceiro, ele não entende nada, ele não consegue, inclusive, identificar que essa mulher ela tá vivenciando questões muito profundas e acaba deslegitimando e tem... E eu ouço, eu recebo muitas mensagens de mulheres e falam, caralho, velho, tipo, como assim, sabe? E o cara fala, meu, que absurdo! Você vem aí com essas frescuras, vamos lá, sabe? De agressão mesmo ou forção da mulher a ter relações sexuais, né? Que a gente tá falando de estupro marital, que acontece, que acontece, né? Porque o cara, tipo, vem com esse entendimento que a mulher é 40 dias de recuperação que depois ela tem que exercer o papel dela de mulher e de esposa e acaba realmente forçando uma barra e essa forçação é um abuso, então acontece, né? Então, são uma série de questões, só que a gente tá falando aí de uma fase que é isso, né? É muito recente pra todo mundo, essa mulher, ela muitas vezes não tem nem força pra reclamar, né? E ela pode ser deslegitimada, então isso tudo pode desencadear uma depressão. É complexo, mas... É, acho que a gente tem cinco minutos ainda, eu ia fazer a pergunta sobre primeiros socorros, qual curso fazer e também perguntar sobre os exames, mas você consegue dar um passadão sobre aonde procurar sobre primeiros socorros? Porque aí, nesse cuarpeiro, a gente quer estar disponível pra ajudar. E tiver alguma intercorrência que eu não saiba como lidar, a criança engasgou, a criança gofou e saiu pelo nariz, tá com o nariz entupido, o que que eu faço? Minha mãe conta uma história da minha irmã que é linda, que ela tava, minha irmã tinha bronquite e tal, não sei o quê, e numa hora ela tava engasgando, minha mãe instintivamente meteu-lhe a boca no nariz dela e puxou. E aí, minha irmã voltou a respirar e tal, não sei o quê, ela não aprendeu isso, foi o instinto dela. Mas eu gostaria de estar preparado pra isso, pra se acontecer coisas que são normais do bebê, o que que eu posso fazer pra ajudar? Eu lembro, eu tenho uma lembrança bem real de um dia que a gente tava indo num passeio na igreja e uma criança engasgou, tomou um susto e ela ameaçava chorar, mas não saia som, não saia som nenhum e a criança ficando vermelha, 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 foi ficando quase roxa e aí, meu pai meteu a mão nela e sacudiu, no que ele sacudiu, ela... e começou a chorar. Então tem essas coisas, sabe? Essas formas, ferramentas de resolver. Onde a gente acha isso? Como a gente procura isso? Tem um curso também pra isso? Eu não ofereço ainda esse curso, tá? Até porque online, enfim, eu acho que é super importante, primeiros socorros, eu acho que é importante pra vida, né? Eu acho que é aquele curso que todo mundo deveria fazer porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar auxiliar uma pessoa, qualquer um de nós, inclusive, pode engasgar, mas esse lance de engasgar eu acho que é legal até por mais que de repente nem ocorra, mas pra você ter essa segurança, essa tranquilidade, né? Que se acontecer alguma coisa, que eu acho que é o mais importante, né? A gente... Por isso que eu bato essa tecla do conhecimento que, na verdade, é trazer segurança pra nós, né? E pras pessoas que estão ali, né? Porque, enfim... Então tem algumas manobras que eu acho que são importantes serem aprendidas, assim, essa de desengasgar, né? Que é colocar realmente o bebezinho, né? Colocar aqui o bebezinho com a barriga na mão e bater, e às vezes, né? Nas costas, dependendo do que foi engasgo, né? Enfim, existem algumas manobras, eu acho que são importantes, e aí, cara, eu não sei nem te indicar um curso específico, isso, teria até que pesquisar de um curso específico para... Contato e te passo depois pra você passar. Aí, ó, demorou. Pode jogar aqui, faz a divulgação do amigo, já. Já faz aqui. As enfer... Olha, as pessoas que podem orientar bastante vocês são as enfermeiras que estão fazendo esse acompanhamento, tá? Eu acho que isso pode ser bem interessante desses procedimentos que ela mesma pode oferecer, tá? Pode dar esse suporte pra vocês, mas é importante, tá? É importante, com certeza, gera segurança, e engasgou. Cara, não sabe, não tá conseguindo acontecer, você ali, fez todos os momentos, é bombeiro, é SAMU, é na mesma hora ali, procedimento e de urgência, mas se você tiver o domínio dessas técnicas, a maior parte das vezes você vai conseguir solucionar. Cara, muito obrigado, muito obrigado, e que tenham mais pessoas como você que falem sobre paternidade, que distribuam esse conhecimento pra outros pais, pra que a gente assuma nossa responsabilidade, né? Tava vendo que o índice de registros, né, sem o nome do pai, no Brasil, é de 6% de todos os registros, o abandono é bem... São mais 5 milhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, os marcadores da paternidade do Brasil, infelizmente, não são positivos. A gente tá falando de um abandono total, uma ausência total, uma ausência parcial, a gente tá falando de violência, a gente tá falando de indisponibilidade afetiva, né? Então, essa é a realidade da paternidade do Brasil de uma forma geral e acho que isso que você tá fazendo, né, agora, de trazer aqui pra essa galera toda, esse puxão de orelha mesmo, falar, meu, galera, vamos acordar, sabe? Porque é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação, inclusive. Isso não é o que a gente tá fazendo aqui, Davi, não é porque a gente é legalzão, porque a gente é diferentão, tá ligado? Isso é exercer um lugar que é nosso. É isso. E acho, sabe? Então, tá mais que na hora do homem se apropriar dessa responsabilidade, que é ser pai. A partir do momento que eu, né, e a minha parceira ali transamos e fecundamos e gerou uma vida, ali começa a responsabilidade do homem, assim como começa a da mulher. Naquele momento. Então, existe essa crença, só antes de a gente finalizar, né, que existe essa crença que o homem só vira pai depois que o filho nasce, que faz sentido, afinal de contas. Faz sentido, no sentido, tipo, porque, afinal de contas, é quando você pega, né? Você não sente nada na barriga. Então, de repente, vem isso, mas essa crença, ela acaba desqualificando, deslegitimando um momento muito importante, que é esse que você tá vivenciando, que é a gestação. O momento onde o cara pode adquirir conhecimento, pode conversar mais com a parceira, né? Pode já começar a construir a sua paternidade, porque a paternidade é uma construção. É no dia a dia. É de acordo com como você se vincula com essa nova fase. Se você não muda nada na sua vida durante a gestação, é natural que essa ficha, ela só vá cair muito pra frente, porque é uma construção. Se você tá estudando, se você tá envolvido, se você tá sendo parceiro, se você vai nos exames, se você, quando tá com os outros homens, você pergunta, e aí, como é que tá pra você? E aí, como é que, porra, pra mim tá assim, eu tô com medo, eu tô com angústia. E você? Você começa a respirar esse momento na sua vida? você começa a se apropriar, essa ficha, ela vai cair, porque é justamente uma construção. O amor, ela é uma construção. E aí, então, como que você, quanto que você tá se disponibilizando realmente pra essa paternidade? Como? Então, é, no caso, nós, nós homens que não engravidamos, que não temos uma transformação visceral, fisiológica, realmente, de fato, é o envolvimento. E esse envolvimento necessita com que o homem realmente deposite essa energia. é um momento muito mais ativo, né? Porque é isso, a construção diária, eu sinto diariamente esse amor crescer de uma forma muito louca, a culpa crescer junto, porque toda hora você se coa por não achar que é suficiente, que não tá fazendo o suficiente, que você precisa fazer mais, que você precisa estudar mais, você aprende, sei lá, eu te, dê um start em mim de que eu posso fazer, sabe? Eu fiz uma, eu tô gerando uma vida, eu tô gestando uma vida. Se eu posso gerar uma vida, eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Como o amigo disse aqui, é transcendental, é muito mágico, cara. Obrigado, obrigado mesmo, na verdade, eu tô indicando você, teu curso, pra um monte de pai, todo mundo, pai de cinco filhos, pai que tá parindo agora, eu tô falando, gente, faz esse curso, porque esse curso é muito bom, ele, só essa troca que a gente tem, esse lugar de que a gente pode, enquanto o homem se fragilizar, se desnudar, falar dos nossos medos, das nossas aflições, isso é uma coisa que não existe, não tem, não existe, a gente não faz, não trabalha esse diálogo, sabe, entre nós. Então, tá sendo, nossa, foi o primeiro e foi transformador pra mim, eu falo aqui em casa que, tipo, já é pra mim o melhor curso, parece que eu tô na, naquela turma de bola, sabe? Que massa, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso.